Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Esse evento é um dos eventos que fazem parte da tradição dos eventos de verão, de cultura, de taps e eventos dessa natureza, assim como outros. Vocês devem estar sempre presentes numa cidade que tem pretensão de turismo, de atrair o turismo e gerar renda ao comércio a partir do turismo também. Então esse pequeno evento hoje, que é um evento importante para os tapenses, para as crianças em especial, porque se trata de um circo, do circo troll, um circo importante no Rio Grande do Sul. Então parabéns aos que organizaram esse evento e é uma satisfação. O que tem de verdade quando se ouve pelas esquinas aí, olha, o vereador Eduardo é possível candidato a prefeito nas próximas eleições? Isso é boato? Da rua? Tu já está te articulando para pensar numa candidatura a prefeito? O que tem de verdade nisso? Olha, a verdade boa nisso aí que eu acho que é reflexo do trabalho, né? É só o que tem de verdade por enquanto, é reflexo do trabalho. Eu fico muito lisonjeado quando eu vejo pessoas importantes, partidos importantes, tradicionais, ex-prefeitos, me procurarem e me relatarem, me colocarem os seus nomes à minha disposição de uma candidatura. Mas por enquanto é só uma vontade de outras pessoas e o meu mandato vai até 2020 e nesse momento a minha preocupação é cumprir o meu mandato da maneira que eu estou fazendo. Vereador, na última semana surgiu uma polêmica aí de uma emenda que o município estaria perdendo de cerca de 300 mil que seria destinado ao setor rural para aquisição de uma máquina. Teve o depoimento do presidente do sindicato, o doutor Genésio, o prefeito também se manifestou na Lagoa TV, ambos se manifestaram na Lagoa TV. Não sei se o senhor assistiu e o que o senhor sabe sobre isso e o que é possível fazer para reverter essa situação? Olha Jefferson, essa emenda começou através de um contato que eu recebi do deputado Onyx Lorenzoni, meu amigo há 18 anos já, presidente do meu partido, hoje nomeado já ministro especial da transição do presidente Jair Bolsonaro, futuro chefe da Casa Civil do presidente Bolsonaro. Ele me conseguiu essa emenda e logo que me ofereceu eu encaminhei à prefeitura. Com o desejo de que essa emenda fosse ao sindicato rural, fosse servir o produtor rural, o pequeno produtor do nosso município. Logo, o recurso não alcançava o valor de ser comprada uma máquina. Então o presidente do sindicato rural, o doutor Genésio Moraes, conseguiu lá com o deputado Sérgio Moraes, que é do PTB, mais um valor de 215 mil. E nós conseguimos unir os dois valores. A prefeitura conseguiu unir os dois valores, totalizando 250 mil aproximadamente. Então faltaram por lei uma contrapartida do município, que diga-se de passagem, é lei, né? É lei para que a emenda se efetive em um projeto e vire o objeto que seria comprado. Foi projetado uma escavadeira hidráulica, uma escavadeira hidráulica, que é uma máquina que faz falta aqui para a prefeitura. Inclusive hoje a prefeitura está alocando uma. Então foi noticiado, através da imprensa, que o prefeito não pagaria essa emenda. Eu me limito, me limitei quando questionado pela TV Lagoa, a não comentar ainda, porque eu não recebi nada de oficial. Eu só sei por intermédio da imprensa. Então para não cometer nenhuma injustiça, até porque às vezes as coisas vão e vêm, eu me limitei a não comentar. Eu vou aguardar o senhor prefeito, acredito que ele não vá perder essa máquina. Ele não vá perder 350 mil por deixar de dar uma contrapartida de 65 mil, para os que estão nos assistindo, entendam melhor o que eu estou dizendo. Por 350 mil, a prefeitura precisa dar uma contrapartida de 65 mil. E foi noticiado na imprensa que não seria dado. Eu acredito que o prefeito deva repensar no que ele disse, se é que ele disse, que eu não ouvi ele dizer, e faço questão de dizer, para não cometer nenhuma injustiça aqui. Eu não tive nenhuma manifestação oficial. Assim que eu tiver uma manifestação oficial do prefeito, seja positiva ou seja negativa, no sentido de não pagar, eu certamente vou me manifestar. Porque essa emenda, quem trouxe ela para o município, o primeiro a trazer ela foi eu. Esse valor de 100 mil reais através do deputado Onyx Lorenzoni. Assim como em outras, na outra legislatura, eu consegui valores aproximados aí de 350 mil, também do deputado Onyx Lorenzoni. Foi comprado trator, foi comprado outros equipamentos aí para o município de Tapes. Ok, muito obrigado vereador Eduardo. E o microfone da Lagoa está sempre à disposição, não só dos vereadores, mas de toda a comunidade de Tapes. Eu agradeço a oportunidade à TV Lagoa e como sempre que tenho oportunidade de falar, quero registrar assim a importância que eu vejo na TV Lagoa pela função social que ela cumpre no município de Tapes, por levar notícia para o nosso povo de internet, para quem tem a oportunidade de ter uma internet, que ainda não é uma ferramenta muito acessível a todas as camadas da população, mas sempre que eu posso eu cumprimento a TV Lagoa e pretendemos assim, eu pretendo sempre construir essa parceria com a TV Lagoa daqui para o futuro sempre. Muito obrigado pela oportunidade.